Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Dia de Furacão, dia de Atlético, o segundo vídeo aqui fazendo o pré do pré-jogo, né? Porque daqui a pouquinho começa a live do jogo e a gente vai fazer aquele pré bem cheio. Então conto com a presença de todos vocês na live, chegando junto no Pix, chegando junto no Super Chat. Sejam aqui nossos patrocinadores também que estão na descrição, Evolução Piso, Zatelê Belás, Instituto Arnubac, todos que ajudam muito o canal a estar num momento bom, sabe? E a gente torce para que o momento do Atlético também seja um momento bom. Então, para isso, o jogo contra o Cascavel vai ser muito importante, porque qualquer eventual eliminação no Campeonato Paraná, ainda mais com toda a situação que envolve o time do Cascavel, meu Deus do céu, ia ser uma tragédia, assim, ia ter um poder de destruição muito grande para o Atlético. Então acredito que a gente precise se classificar, não dar brecha para o azar, sabe? Acho muito importante isso, porque às vezes o Atlético faz uns jogos tão arriscados com os comportamentos assim do time que a gente não concorda, que no final das contas dá muita brecha para o azar, né? Às vezes depende de ficar tirando bola na área no minuto final, não quero isso. Quero um jogo tranquilo, quero uma vitória suave. O Atlético tem total capacidade, está mandando os titulares para lá, e acredito que alguns titulares vão entrar em campo, mas eu acho que a gente tem que resenhar em relação ao momento do time, né? Porque, cara, é o seguinte, o momento não está bom, o momento não está bom. E a partir do entendimento que o momento não está bom, você tem dois caminhos. Seguir tentando tudo o que vem sendo feito, sabe? Acreditar no trabalho, acreditar nas convicções, nas escolhas, que é uma escolha também, tá? Não estou falando que é um erro não, é uma possibilidade. Você bater o pé e falar, cara, o que eu estou fazendo está bom, só que os resultados não estão vindo. E às vezes acontece isso no futebol. O futebol é um esporte extremamente dinâmico, que às vezes, mudando a confiança num jogo, tudo que vem sendo feito começa a dar certo. Pode ser. Mas também tem um caminho que é a mudança. Também tem um caminho que é conseguir olhar de maneira mais ampla para o próprio clube e buscar a mudança em vários aspectos, sabe? E quando a gente fala em mudança, são mudanças severas. Então vamos conversar primeiro sobre o que precisa mudar, sabe? Para depois a gente entender as possibilidades de mudança. Comportamento do time. Acho que é o que mais me preocupa, sim. O comportamento do time não pode ser tão passivo perante a partidas de campeonato brasileiro, perante a partidas importantes, sabe? Porque o jogo contra o Cascavel não é o grande jogo da temporada do Atlético, mas eu considero um jogo importante, sabe? É uma semifinal de campeonato, uma possibilidade de título, uma possibilidade de tetracampeonato. E o comportamento que o Atlético teve principalmente no primeiro tempo no jogo contra o Cascavel é um comportamento que eu espero não ver mais nessa temporada, sabe? O Atlético vem jogando fora em sequência os primeiros tempos, assim. Primeiro tempo contra o Palmeiras, ruim. Segundo tempo, bom. Primeiro tempo contra o Corinthians, ruim. Segundo tempo, bom. Primeiro tempo contra o Cascavel, muito ruim. Segundo tempo, médio, sabe? Então, acho que a gente precisa entrar mais ligado, entrar mais competitivo. Buscar a vitória desde o começo, sabe? Imprimir o nosso ritmo. Cara, se tem alguém que tem que ser protagonista do jogo contra o Cascavel, e não só contra o Cascavel, contra o América Mineiro, contra o Juventude, contra o Grêmio, contra o Atlético, o Grêmio Ense, sabe? Contra times piores que o Atlético, é o Atlético. Isso é de uma rotação de bola alta, isso é um ponto de se impor fisicamente, isso é um ponto de ter intensidade. Então, o Atlético precisa voltar a ter esses comportamentos que a gente já viu o Atlético ter ao longo da temporada, e algumas peças vêm sendo chaves para esse comportamento não acontecer. Então, a gente já começa a questionar algumas titularidades, e a gente pode falar de mudanças no time titular. Por exemplo, Santos. Para mim, tudo bem. Sabe? Apesar de eu achar que o Beto está até agarrando mais que o Santos. Marcinho e Abner. Para mim, também continua. Sei que o Abner vem recebendo muitas críticas, mas acho que são críticas injustas. Thiago Heleno incontestável. Pedro Henrique. Se o Pedro Henrique, cara, ele vem sendo algo de falhas defensivas sequenciais. Eu gosto do Pedro Henrique. Acho que o Pedro Henrique é um bom zagueiro. Mas o fato é, não vem num bom momento defendendo, e atacando é um dos principais responsáveis por nossa saída de bola ser extremamente lento. O Pedro Henrique não tenta uma condução. O Pedro Henrique não tenta chegar mais perto do meio campo para a partida aí começar a distribuir bola. O Pedro Henrique recebe a bola, gira o corpo e já toca de primeira. Sabe? Não é isso que a gente quer do Pedro Henrique. Está longe de ser o que a gente quer. Pedro Henrique. A gente quer um Pedro Henrique participativo. O Pedro Henrique soberano por cima. Um Pedro Henrique capaz de ser o zagueiro de mais velocidade na dupla. Então é um jogador que eu acho que vale questionar. E a mudança pode ser uma solução, sim. Não pelo Zé Ivaldo, mas talvez pelo Fasson. Talvez pelo Lula Patrick. E aí a gente já teria que esperar mais. Mas também é um ponto a ser levado em consideração. Seu Richard. Esse para mim está mais perto de sair do time titular. Um jogador que a gente não sabe quando ele vai voltar à forma física boa dele por causa da Covid. Mas é um jogador que a gente sabe que não vai permanecer. Mais uma mudança que pode ser feita na equipe. Sabe? Então é outro jogador que dá uma dinâmica um pouquinho mais lenta ao meio campo. Um jogador mais limitado no processo ofensivo. E nem falo de uma titularidade de Eric, mas existem alternativas. O próprio Eric, Cittadini, o Juninho Silvestre aparecendo. No setor ofensivo, acho que a gente pode começar a observar que as soluções de Carlos Eduardo, de Canezinho. O Canezinho nem foi para o jogo, mas o próprio Carlos Eduardo não vem sendo suficiente. Então as escolhas que vêm do banco podem ser diferentes. O próprio Antônio, cara. O Antônio pode ter uma maneira de enxergar o jogo com mais versatilidade. Pô, vamos tentar outra formação tática. Vamos tentar buscar uma mudança no posicionamento de um jogador específico para tentar potencializar ele. Ah, bota o Kelvin mais à frente. Bota o Abner mais à frente. Traz o Nicholas para a Zag. Sei lá. Tenta mostrar algum incômodo perante essa situação. Eu acho que se tem alguém de todos que estão mais incomodados, pelo menos que vem demonstrando maior incômodo, é o próprio Antônio, sabe? Então, existem algumas situações aí de titulares, de comportamento da equipe, de ser um time que cada vez mais está muito previsível, sabe? Então, a partir daí, o que eu sugiro, o que eu acho que tem de solução. Primeiro ponto, são novos jogadores. A gente já falou dos jovens jogadores e eu acho que hoje são os jogadores que estão mais em alta no Atlético. O Bissoli retorna extremamente bem. O Jader, eu acho que não tem nenhum motivo para ele ser barrado pelo Pedro Rocha, sabe? O Juninho Silvestre, o João Pedro Moura e o Julimar parece que são os jogadores do sub-20 que estão mais próximos a ocupar uma vaga no time principal, sabe? Porque não é só a entrada dos jovens. É também o que eles representam. A luta maior, a dedicação maior, mais alternativas técnicas, jogadores mais frescos, com menos desgaste na temporada, sabe? São situações assim que eu acho que elas precisam ser levadas em consideração. O Julimar hoje, mentalmente, acho que ele tem mais motivação, não é motivação, mas acho que ele está mais pronto para entregar do que o Carlos Eduardo, o João Pedro Moura e o Perante Aljado, sabe? O João Pedro Moura é um moleque talentosíssimo. A gente falou da lentidão na transição de bola do Richard, então pode ser o Juninho Silvestre. Então talvez a mudança de postura da equipe seja a partir da mudança de peças. A maior variedade do Antônio seja a partir do maior leque de possibilidades que ele tem no time de tour, sabe? Então são algumas mudanças que a torcida do Atlético quer ver, porque a preocupação para os momentos decisivos, para os momentos mais importantes da temporada, ela está cada vez aumentando mais, sabe? Então eu espero ver um Atlético diferente hoje em campo, porque assim que eu botei o título na Tami, se continuar da mesma maneira, cara, não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada, pode até se classificar, mas a conta vai chegar no futuro, sabe? Então acredito que existam possibilidades, não se concentra só nos jovens, a postura dos jogadores também pode ser diferente, sabe? A versatilidade, a intensidade, a capacidade de buscar soluções. Todos podem ser caminhos assim que eu vejo o Atlético se estabelecendo cada vez mais. Então é um furacão que balança, é um furacão que está no momento conturbado, e é um furacão que hoje, para mim, se a gente estava ali na dúvida, na bifurcação, né? Segue por um mesmo caminho, ou busca outras alternativas, busca uma mudança de cenário, cara, hoje para mim, a melhor opção é uma mudança de cenário. Até mesmo para chegar nas Copas com um novo respiro, com um fato novo, sabe? Os fatos novos, eles, às vezes, levam a temporada para um caminho diferente, e eu acho que é isso que o Atlético precisa passar. Um novo caminho, um novo momento, para ver aí o que dá para fazer ainda nessa temporada. Porque a temporada pode terminar ainda muito bem.